Saudações de Net Web Articles, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para abrir mais uns pacotes, uns summons de Dragon Ball Legends. A aplicação está disponível na App Store e também na Google Play. E ao segundo aniversário, está aí no layer deste vídeo o meu nome. Se quiserem adicionar para amizade, também podemos fazer aqui os summons de Dragon Balls. Este é o meu código. Mas para o fazer o scan, terão que ser, meus amigos. Por isso é que existe o Friend Code. Portanto, basta então enviar a mensagem que nós fazemos então a troca dos códigos. Para o pessoal ter então a possibilidade de ganhar as bolas de cristal e pedir um desejo ao dragão. Entretanto, vamos fazer então os summons. Eu vou aqui aos summons. Temos vários para fazer hoje. Portanto, bora lá. Ok. Aqui pode ser o Vegeta. Ok. Ainda não tenho Tranks. Estão no passo 4. Estou hoje no passo 4. Ok. Tudo bem. Vamos fazer... Sei lá. Supostamente aqui... Para ter o Tranks. Tira a mão para Tranks. O Tranks. Fazemos um em cada. Isto é bom sinal de estar a fazer aqui um loading. Ok. Nós estamos com a Super Saiyan. Ok. Conseguimos escapar. É bom. Dar correio ao Kriser é bom. Super Saiyan. O Kriser está cansado. Ok. Pode sair em boas cartas. São do céu Júnior. Tranks não é isso que eu queria. Atenção ao Sporking. Vamos olhar bem as Tranks. Ok. Não pensei em grande coisa, mas dá para aumentar aqui os niveis aos nossos personagens. Que limites isto. Não é? Clean a Cray. Os Estranches aqui é o 9 níveis. São 7 stranas. Nice. Mais Estranches também. Aumentar as Tranks. 3. É pouco, não é? Mas também é C18. Android 18. Já vai com umas carilhas a mais. Este já vai dar então medalhas. Tudo bem. Ganhando-nos então alguns bilhetes. Eu vou continuar com este. Porque agora saiu o Zex e possivelmente temos aqui mais um loading que pode correr bem. Eu curti ter Vigida novamente. Oh 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 oh. Isto tem tudo para correr bem pessoal. Vamos lá ver o que isso vai dar, ok, força, não, aí está, bendita, para ser, para salvar a situação, ok, Nice, pau, haha, tem que dar uma coisa, epa, a função do local Spark, ok, por exemplo Zamasu, é a segunda vez que comecei, não é mau, para aumentá-lo os níveis, não tinha, ok, super trunks, mais um Sparking, também está fixe, este Sons Goku em God Mode, em Super Saiyan 2, também é muito mais forte que o primeiro, este voo conseguiu aumentar um pouco mais, e aqui já não sai mais nada, não é, ok, não foi mau, 3 trelos para o fuzil de Zamasu, 3 trelos também com relação ao clube, não é nada mau, isto se muitos acontecerem assim, aí está, e os pés dele ficaram dentro da capa, ok, tudo bem, mas ali há habilidade, dá para dizer umas até que esconderemos com o passado, até que passado, ou um escasso futuro, por exemplo, isto está bom, está nice, e puxá-lo, dá umas dedalhas azuis, mais um molhete, está muito fixe, agora já não tenho point, não é, vamos arriscar aqui um sumo diário, para ver se nos cai alguma coisa, e sei lá, o que é que pode fazer, e sei lá, o que é que pode fazer, e sei lá, o que é que pode fazer, e sei lá, o que é que pode fazer, e sei lá, onde podemos ir isto, fazemos um bocado, aliás, porque temos 50, dá para fazer um bocado, ok, o que é que vai ser grande coisa, não é, exatamente, tem o Nail, era isso que nós pretendíamos, então vamos lá ver se conseguimos aqui, uma personagem poder, por exemplo, o Gorgita, dávamos Gita, ou o Gotranks, ou o Gotranks, o Tanks, ok, não é mau, Super Saiyan, pensa ali, pode correr bem, pode correr bem, pode correr bem, do que estar, do que estar, ok, para baixo, o Power, o Prisma é a segunda vez que leva no Booker, ok, já, ok, Super Gorgita, era a mesma vez que nós queríamos, aumentei as estrelas para perseguir, Limit Rate, 4 cilindros na Gorgita, ok, está nice, não está mal, não está mal isto, agora, houve passatempos de comunidade, em que o pessoal participou e ganhou bilhetes, antes de eu abrir estes bilhetes que estão ali, ai, falta-me um aqui, mas pronto, vou abrir aqui este, pouco a gente para cá, queimba, agindo ao hall, ok, estou a então estes colocando o super guerreiro, mas, conseguirás estar a fazer, peraí um hall assim, e vai estar a personar para vir publicamente, ele vai ganhar já, aumentando um hall aqui, e os ataques que ele faz ao cielo, ok. Estão que saíram com o Sparking ao Ex-Torrenin. Ok. Nice. Kohan. Ok. Ultimamente Kohan. Android Inside Gohan. Khalifa. Khalifa. Android Inside 3. Freeling. Tinha Kastar. Na capa de senso. Um jogo também. Portanto, saiu Ultimamente Gohan. Não é mau. Para Ticket Free. Ok. Temos aqui o Piccolo de Amel aqui. Já mais forte. Vamos aumentar as estrelas. É fixe. Temos aqui também umas medalhas. Agora. Vamos então fazer. Aliás. Eu queria. Queria aqui mais um verificio. Não é? Porque. Consegui saber onde é que podia encontrá-lo. Vamos ver se faltam. Isto aqui é do M2. É do 2. Ok. Vamos ver aqui rapidamente. Se aqui nas missões diárias eu consigo fazer aqui o M2. No M3. No M3. No M3. Ok. Conseguimos o M2. Até agora vou fazer já o resto dos eventos. Aparece. tudo. Ai. Faltou tão pouco. Supostamente já temos ali o Ticket que nos faltava. Dá para fazer então aqui nos Free Ticket. Exatamente. 10. Vamos lá então puxar aqui pelo Master Pack 2. A ver se nos cai alguma coisa também do jeito. Que era bastante bom. Farmar aqui nos poucos níveis. Isto não vai dar nada de jeito. A ver aqui. Os Arbon. Este é um dos Arbon. Olha. As duas versões dos Arbon. Existe supostamente a Sparking. Eles irão criar esse Sparking. Que é quando ele se transforma. Mas ainda não sei. Mas é uma das que eu espero ver. Em breve. No jogo. Porque realmente é só falta. E aí. Tudo Dragon Ball meu. O que pode ir? E aí. Muito fraco mesmo. Muito fraquinho. Veja aqui umas palhazinhas. Agora vamos então aos Tickets. Que foram dados à comunidade. Pelo seu. Vou abrir pelo Men's 1. Depois vamos abrir 13 vezes. Os novos packs. Um passatempo. Um passatempo. Num objetivo de comunidade. Que foi realizado então. Nas redes sociais. Da conta oficial. Do Dragon Ball Legends. E basicamente. Essa não vai dar nada. E basicamente. Temos então aqui. 130 bilhetes. De oferta. Ok. Bora lá então. 10 de cada vez. Agora aqui é que pode ser bom. Pode ser mal. Ok. Ele não se transforma. Não há nenhuma animação inicial. Não há cápsulas. É claro que. Dado. Isto não vai ser grande coisa. Mas. Poderamos ter enganado. Como aqui por exemplo. Só um aqui surpreendeu. A transformar-se em sub-guerreiro. Espero que a bateria dê para o resto. Do vídeo. Certamente vai dar. Ok. Ok. Vamos ver mais rápido. Não dá para anotar assim. Temos aqui o. O nosso. Freezer. Second Horn. X. Dá para também aumentar aqui o. Em 7 estrelas. Habilidade aumentada. Temos aqui este Freezer. Que é uma das cartas que me saiu no aniversário. No segundo aniversário. Que eu ainda não tinha. Agora já saiu novamente. Ok. Vamos novamente mais uma vez. Se não fizer o carregamento. Eu passo à frente. Para não demorar muito tempo. É. Só uma escada. Ok. Vamos passar à frente. Vamos ver então. O que é que saiu. Ok. Desarvam. Muito. Muito guerreiro do espaço. Que eu vim mostrar. Desarvam mais uma vez. Ok. Então. Mais. Mais uma vez. Mais uma vez. Se nesta parte aqui. Não fizeram. Um loading. Um carregamento. É porque não nos vai sair. Então. Nada de especial. Vamos passar à frente. Ok. Excel. Não foi mal. Um Spartan. Mais uma vez. Um. 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 Do nível máximo. Do nível máximo. Onox. Pres inspiration. Do nível máximo. Mais uma vez, se não fizer o carregamento não vale a pena estar à espera, mas saímos aqui um Gohan, também o Whis, que vai aumentar o nosso poder na tag Gogmoth. Isto com Egg Free não vai dar aqueles personagens que nós queremos ver, porque sinceramente era Objeto do melhor piado, é Transformers, não esquece, não lançou tudo o GTI, 4 estrelas, vamos mais, vamos a mais um, ok, só uma cápsula se cair na monta, e dois Sparklers, ok, não foi mal, não foi mal, não foi mal, atenção, não foi nada mal, aquele gocou é muito difícil de seguir neste momento, vamos passar à frente, não houve Sparkling nenhum, houve aqui muitas medalhas, ok, 400 medalhas, vamos abrir, faltam 5, esta e mais partes, não há comunicação que o servidor portanto não vai sair nada de jeito, vamos fazer aqui os aumentos do nível, temos o Google a elevar para 7 estragos, aqui está, mais um, aumentar aqui a habilidade, ok, então se utiliza 2nd Form em Euro, faltam mais esta, falta mais esta e mais 3, ok, ainda são 40 personagens que nos vão sair, então não pego espaço à frente, temos aqui nada de jeito, isto foi bem poder isto, muito, muito, muito mal isto, isto foi muito mal, muito Euro, não é Euros que nós queremos, são Sparklings, tá, mais 2 tentativas, mais 20 personagens, vamos ver o que é que nos vai, o que é que nos pode calhar, não estou com grande expectativa, não, realmente tudo bem, mas temos aqui então, houve-se, Sparkling, ok, temos aqui alguns aumentos do nível, alguns limit breaks, este é o primeiro, Vegeta, ok, temos também em Pan, temos aqui o aumento da habilidade do Bojack, Bojack, também que eu não queria chegar a nome, não é, mais um, Super Saiyan, isto dá medalhas, e vamos aos últimos 10 então, desta oferta da Nankoom Bandai, ou, temos um carregamento, pode haver aqui um personagem novo, vamos ver este, até ao fim, claro que não há aqui nenhuma indicação que possa, hum, ser um Sparkling, porque eu só vou colocá-lo a porrada, na atestimação inicial, assenta-se. Deve ser um X, que eu não tenho. Todorio, Capigão de Genio, Pan, Ficotan. Ficotan. X Kim Vapan. Android 20. Kanshinhan. Devia ser este, da video, que é dos novos. Vai aumentá-lo os níveis na video. Exatamente. Nem aumenta o nível, mas pronto. Ok, estamos então conversados com os stickers que nos foram merecidos, pela conta do Twitter, agora vamos aqui, e fazer eventos. Ok, temos aqui o sexto. A próxima megahertz, vou ter que formar um bocadinho aqui também. Mas temos aqui um single summon que será então do Terror of God este separador que poderá então sair Vigit novamente. Ou outro item constante. Vamos ver a animação. Porque a animação pode trazer então álcool de expansão no final. E bastante bom. Seria mas calhar outro Vigit. Realmente teria então o seu poder. O seu sangue ao clube. Vai se transformar. Vai se transformar. Vai se transformar, vai se transformar. Ok. Pau. Estão fortes com fusão dos amados. Estão fortes. Quatro estabeleiros. Vigit é que é também. Ok. Está bom. Não foi mal. Espero que aqui saia uma carta igualmente boa. de Absolute One. É mais um separador deste aniversário. Que nos pode dar personagens como o Omega Shadow. Ui no espaço. Não há transformação inicial. Ok. Não há problema. O Sangoku baixou-se. Ok. Vamos dar uma W. Super Saiyan. Release. Ok. Conta Freeza. Parting. E mais uma vez. O Sangoku em full power. Está em 4. Ok. Não foi mal. Não foi mal todo. O Vigit tem a menor percentagem de libertação nestes Summons. Mas não foi mal. Não foi mal pessoal. Portanto. Temos aqui bastante coisas poderas. Portanto. Não me posso queixar. Que até foi mais ou menos. Continuamos aqui a abrir Summons. Deixa eu fazer aqui uma. Uma boquinha. Aqui um tipo de presentes. Ah. Não sei. Ok. Não clio a left. Ah. Não tenho isto. Só para. Vou tentar fazer aqui uma coisa. Só para vocês verem. Ok. Vou usar o quê? Vou usar o quê? Vou usar o quê. Vou usar estes três. Estes são novos. Não tenho isto. de uma forma. Evoluída. Mas estou no nível máximo de vida. Digamos assim. Eu chamo vida a Leão 5000. E o poder, as cenas que nós fazemos update. Agora vou para a corrida, não é? Estão muito fortes. Outra barra passa louco. Eu quero fazer a minha escritura. Eu vou fazer a outra. Iceloão. 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 Iceloão! Está muito forte a gente. Elma de Two. Iceloão. Ele é bem evoluído, é um dos personagens que mais dano pode causar aos adversários. Basicamente são falta de Trunks do futuro, da maneira em que ele derrota o Black deste novo aniversário. Temos aqui este Road Rage, que dá para aumentar os níveis do Trunks. Também temos aqui o Left Today e também vou usar aqui por exemplo o Blood Mod, Damage. Vamos aumentar aqui o Blood Key, porque basicamente o tema deste aniversário é o God Mod. Shallot vai sair também no meio deste mês, daqui a uns dias, em modo God. O seu adversário também, porque Morchidizing já permitiu observar isso. E temos então aqui Dragon Ball Legends, com montes de pontilhos para vocês completarem. Abraines, tudo aqui, upgrades. Vou fazer com uma coisa de Zenin. Zenin. Vou fazer aqui para o final. Estes aí são um pouco não. Vou fazer com os outros novos. Enganei. 43.000. Bem pessoal. Só me falta. Só me falta aqui um personagem. Será. Nada mais nada menos. Este. Falta então este Trunks. É só o que me falta sair dos novos bonequinhos. Certo. Isto não existia. Isto não tem, por acaso. Isto não existia. Tem o Rosé, também não tem. Mas pronto. Temos então aqui o Dragon Ball Legends. Espero que tenham gostado aqui deste Simul. Simul nos personagens que eu, por acaso, quero para evoluir. Mas o Vegito é muito complicado de sair. Sai tipo 1 em 1000. E é muito complicado de sair então este personagem. Nesta aplicação. Pelo menos agora durante os próximos tempos. Isto também serve para investir no jogo. Há muita gente que investe no jogo. Eu li no Twitter que um gajo investiu 400 dólares. Para lhe sair o Vegito. E já ter o Vegito com sete estrelas. Ou oito. Ou carasias. Há muita gente que investe só nestes jogos de telemóvel. Outros compram o Call of Duty, por exemplo. No ano, para jogar na consola. Um Fifa, etc. Mas, para quem realmente gosta de Dragon Ball. Esta é uma aplicação que vocês têm de ter instalado no vosso smartphone. Exponível então na App Store. Ou também na Google Play. Dragon Ball Legends. Se faz então o segundo aniversário. Aqui com vários Summers. Com várias novidades. Com vários modos de jogo. E com Shout Out em God Mode. Eu sou Netcast. Espero que tenhas gostado deste vídeo. NetWeb is off. Que raza. Hehe. Hehehe. Tchau. Tchau.